Música Religiões de matriz africana são as que sofrem maior número de ataques a líderes e templos religiosos. A revelação foi feita pelo delegado da Polícia Civil, Gilbert Stivanello, durante audiência pública da CPI da Intolerância Religiosa. Segundo Stivanello, que comandou a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância por quase dois anos, além da violência praticada por traficantes e seguidores da religião evangélica, principalmente, há casos de intolerância dentro da própria família e dentro da mesma vizinhança. Ele também revelou que o tráfico tem interesse em destruir terreiros para ocupar esses espaços e lucrar com novas construções. Também citou o Complexo de Israel, conjunto de favelas ocupadas por um traficante que usa símbolos israelenses e tenta impor sua religião, inclusive expulsando moradores. Questionado pela presidente da CPI, o delegado disse acreditar que a região de Campos dos Goitacazes merece a atenção do parlamento para expandir a atuação da Decrade. Atualmente, a Baixada Fluminense concentra a maior parte dos registros de intolerância religiosa. Eu pude observar, naquela época, que a intolerância correspondeu a algo em torno de 25% da demanda, intolerância religiosa da demanda levada à delegacia. Dentro desse 25%, sim, uma ampla maioria de vitimização das religiões de matriz africana. Candomblé, incluindo a Umbanda nesse quadro. Grande maioria dos casos que chegavam na delegacia. Briga dentro da própria família, quando nós tínhamos uma avó de uma religião, neto de outra, pais com religiões diferentes dos filhos. Então, muita briga intrafamiliar de não aceitação. A família mora na vila e alguém coloca o traje de culto no varal, o outro se sente no direito de ir lá e jogar tinta, cortar, jogar fora, dizer que é do diabo. Então, esse tipo de briga intrafamiliar, que é uma questão complexa. Até ela chega à polícia, mas nós sentimos a necessidade de ambientes de conciliação, porque o procedimento segue, a criminalização pode ocorrer, tudo, mas essa família vai continuar em guerra depois. Adailton Moreira, do Centro de Referência de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, manifestou preocupação com essa violência nas comunidades, o que leva algumas pessoas a abandonarem os locais. Ele afirmou que esses crimes estão relacionados ao racismo religioso. Quando eu vejo-se falar sobre o tráfico, o tráfico complexo de Israel, a quem interessa essa manutenção desses lugares ou dessas violações? Me preocupa muito hoje que as periferias, as favelas, as comunidades sejam locais, sejam territórios em que a violência é rotineirizada. Eu me preocupo muito de que a gente vai ter uma instituição como o próprio tráfico enquanto os grandes marginais, os grandes criminosos da intolerância religiosa. Para a deputada Tia Ju, é preciso investir na educação como ferramenta para combater o racismo e a intolerância religiosa. A gente precisa trabalhar a educação dos nossos jovens e das nossas crianças na perspectiva do respeito ao outro, do respeito às diferenças, do respeito à diversidade religiosa. A gente precisa trabalhar esse ponto. Eu acho que a CPI vai trazer muito essa contribuição porque a sociedade é diversa e é preciso ter esse entendimento dessa questão do respeito. E aí não tem outro jeito, Marta, a não ser passar pela educação. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, comentou o depoimento do delegado e falou sobre a necessidade de se investigar e punir os responsáveis pelos crimes, além de garantir a proteção das vítimas. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir o delegado Gilbert, que durante muitos anos atuou à frente da Decrade. Segundo o delegado, há participação de facções do tráfico de drogas na prática dos delitos caracterizados como racismo religioso. Se referiu o delegado à facção conhecida como terceiro comando. Essas investigações conduzidas pela Polícia Civil têm que garantir, de um lado, a identificação das lideranças e do comando dessas ações, como do outro lado também, a proteção das vítimas que são expulsas de seus territórios onde professam a sua fé. É preciso que haja protocolos que protejam essas vítimas para que se possa garantir uma investigação eficiente com a punição de seus autores.